50 pessoas viajaram da capital mineira para Santa Maria do Salto para realizar uma ação solidária no Vale do Jequitinhonha. Teve distribuição de alimentos e atendimento odontológico durante a iniciativa. Ah, isso é legal demais de mostrar. Fantoni Pesso e Vitor Cui conversaram com duas participantes do evento, né? Onde é que vocês estão aí, Fantoni? Recomédios, nós estamos no posto da Polícia Rodoviária Federal, onde esse ônibus foi parado para uma fiscalização de rotina. E aí, o que é normal hoje? As pessoas estão em viagem para o carnaval, as pessoas estão indo para a praia, mas o carnaval aqui é diferente, Nicomédios. Qual que é a missão? Nós vamos ir lá fazer um trabalho social e evangelístico, né? Levando cestas básicas para as pessoas, fazendo um café da manhã, reunindo famílias para estar conversando, falando da palavra de Deus, ajudando eles de alguma forma, orando por eles. Ou seja, nós estamos lá plantando uma semente, né? A semente da fé. Mas você é de Belo Horizonte, uma viagem de quase um dia completo. Sim, mas isso é gratificante, sabe por quê? Não é a primeira vez que nós vamos, nós sempre estamos fazendo esse trabalho. E a gente às vezes acha que vai lá doar, mas na verdade a gente é que recebe. A gente que sai de lá cheio de alegria por ter feito o bem para alguém. Isso é muito importante. Vocês já sabem para quem que vocês vão fazer esse bem? Sim, são pessoas necessitadas, né? Pessoas carentes. E já tem todo um trabalho com o pastor de lá e ele já organiza tudo. E a gente só vai levando os alimentos, levando a mão de obra, levando amor, levando carinho para eles. Mas peraí, o bagageiro do ônibus aqui está cheio de alimentos? Olha, esse bagageiro aqui não está cheio de alimento. Por quê? Porque o ônibus não comporta as cestas básicas que nós estamos levando, que são mais de 100 cestas. E tem os aparelhos da dentista que está aqui conosco. Tem também as nossas bagagens, alimentos para fazer café da manhã para esse pessoal lá, café da tarde. É todo um trabalho que é envolvido com isso aí. Então a gente não tem espaço suficiente para comportar tudo aqui nesse ônibus. O carnaval é bem diferente, hein? Ah, com certeza. E muito bom, muito melhor. Amém? Amém. A doutora Cristiane, o que a senhora vai levar para essas pessoas? O que a senhora está oferecendo a essas pessoas? Nós vamos para lá, como a pastora explicou, oferecer solidariedade a essas famílias. Eu vou estar prestando um serviço social lá da minha parte. Estou levando os aparelhos para dar uma assistência para as crianças, os adultos, jovens, idosos, para dar uma qualidade melhor na saúde bucal dessas pessoas. Curioso é que na profissão da senhora a orientação vale tanto quanto o tratamento? Tanto quanto. A orientação às vezes antecipa um tratamento. Então se você orienta, se você explica e faz com que a pessoa tenha uma higiene bucal melhor, uma alimentação melhor, ela consegue evitar vários tipos de doenças bucais. É a primeira vez que a senhora faz essa opção? É a primeira vez. Como é que está sendo essa expectativa? É muito expectativa, né? É assim, eu conheço alguns membros da família que estão indo. Então assim, eu estou muito satisfeita. Eu estou muito feliz por estar fazendo parte. Obrigado, doutora Cristiane. Aí, Nicoméides, carnaval, aqueles recortes das viagens, aqueles recortes da estrada. É importante um carnaval diferente. Fantônia e Peço para o Balanço Geral. Ah, belíssima abordagem, Fantônia. Tamo junto. É um carnaval diferente, né? As pessoas gostam de solidariedade. Isso é muito bonito.